Eu vou apresentar, não havendo nada a apresentar pelas comissões, passaremos ao abertinho. Esta sessão é uma ordinária especialmente convocada para a edição da mesa diretora e em 2011-2012. A edição da mesa diretora, ela se dará de forma aberta, onde cada um dos vereadores vai pronunciar o seu voto e depois o recostará na urna que se encontra aqui na mesa diretora.